O Edino está livre, ele preferiu tocar lá para o Ednei, no cruzamento, não, tocou direto, em cima, se complicou, vai sair o gol! Gol! Do ABC, Eri Velton! Aproveitou o rebote, a bobeira da zaga do Novo Vence. E vai aí agradecer. O gol, você acompanha, ele chutou, o goleiro rebateu, e o zagueirão se complicou. Eri Velton abre o placar para o ABC. Um ABC, zero no Verdense. Momento em que o ABC melhor no jogo estava. Exatamente, Flávio. A equipe subiu.